Estou no escritório do BTG Pactual de Miami e vou aproveitar esse cenário para te contar quais são as sete maiores empresas do mundo listadas na Bolsa Americana. Vamos lá? Em primeiro lugar, a Apple. Conhecida por revolucionar o mercado de tecnologia, é a empresa mais valiosa do mundo. O seu valor de mercado ultrapassa 3,5 trilhões de dólares. Logo em seguida, a Nvidia, empresa líder em tecnologia, conhecida principalmente por suas unidades de processamento gráfico, que se tornam essenciais em jogos, inteligência artificial e microchips. O seu valor ultrapassa 3 trilhões de dólares. Em terceiro lugar, a Microsoft. Desde os anos 90, ela é sinônimo de inovação em software e tecnologia e está crescendo cada vez mais com valor de mercado em cerca de 3 trilhões de dólares. Conhecida principalmente pelo Google, a Alphabet é líder em buscas na internet, publicidade digital e inovação em inteligência artificial. Além disso, ela tem o YouTube e é avaliada em cerca de 1,7 trilhões de dólares. Em quinto lugar está a Amazon. A gigante do e-commerce vale cerca de 1,5 trilhões de dólares e não domina apenas o varejo online, mas também é líder em serviços de nuvem com a AWS. Outra empresa que faz parte das sete magníficas é a Meta, que tem foco em produtos e serviços de comunicação e interação virtual. Ela conta com grandes plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp e está avaliada em cerca de 820 bilhões de dólares. Por fim, a Tesla, que está revolucionando o mercado de tecnologia e de carros elétricos. Ela vale cerca de 790 bilhões de dólares. Bom, essas são as empresas conhecidas como as sete magníficas e juntas elas moldam o futuro da tecnologia e da economia global. O nosso time montou um relatório que explica um pouco mais sobre elas e quais são as nossas visões de acordo com o cenário global. Acesse o link na descrição e saiba mais.